Você foi lá e investiu nos seus produtinhos de beleza, nos produtos de cuidados com a pele e aí você para e se pergunta, qual é a ordem que eu devo usar os produtos na preparação da pele? Então vem comigo que neste vídeo a gente vai conversar exatamente sobre isso. Acho que vocês já repararam que eu adoro falar de cuidados com a pele, que eu falo bastante sobre esse assunto porque né, quem não quer ter uma pele linda e saudável? E não adianta a gente falar só de maquiagem, só dar dicas de maquiagem se não cuidar da pele, se não olhar para a pele. Se a sua pele estiver saudável, a maquiagem vai dar super certo. Eu vou falar aqui de seis passos da preparação da pele, né, a ordem de uso dos produtos, desde a limpeza até a aplicação da base. E aí você vai me dizer, mas Fê, na hora eu não vou lembrar, eu tenho certeza que eu vou esquecer, vou pular algum passo, não sei. Ó, não tem desculpa, faça como eu, anote os passos no pochete, cole lá na sua penteadeira, cole no vidro, cole no seu banheiro, deixa lá junto com as suas maquiagens, porque daí não vai ter desculpa, não tem como esquecer. Então o primeiro passo, limpar a pele, lavar o seu rosto com sabonete específico para a sua pele. Essa etapa é essencial, porque uma pele limpa recebe melhor os produtos que você vai utilizar. Depois de lavar a pele, o segundo passo é aplicar o tônico facial adequado também para o seu tipo de pele. E o terceiro passo, qual é? Quero saber se vocês sabem qual é o próximo passo. É a hidratação, gente! A hidratação é super importante, eu sempre falo, falo, falo sobre isso. A hidratação não é só tomar água, é passar um bom creme hidratante para a sua pele, mesmo que a sua pele seja oleosa, existem cremes hidratantes específicos para cada tipo de pele. É muito importante, gente, para a maquiagem realmente aderir à sua pele, e realmente ficar bonita, sem craquelar, e durar na pele, principalmente se você ficar maquiada assim o dia inteiro, né? Você faz a maquiagem de manhã e vai trabalhar. Você precisa estar com a pele hidratada. E aqui também entra, no caso, se você usa algum creme específico, um serum, ou gel, antirruga, algum creme anti-idade. Esses cremes também, normalmente, hidratam a pele também. Então, se você usa esse tipo de creme, aqui é o momento. Atenção! Ponto importante no momento da hidratação, além de hidratar a pele do rosto, hidrate o pescoço também. O pescoço, ele sempre fica esquecido, né? A pele do pescoço também envelhece, também merece atenção. Então, aqui no canal, tem um vídeo de cuidados com a pele no pescoço. Tem até uma dica de um produto bem bacana para passar no pescoço, que vai, né, prevenir o envelhecimento precoce e também vai hidratar a região. Então, eu vou deixar o link aqui em cima. É só vocês clicarem. Também vou deixar aqui no campo de informação. Pobre coitado do pescoço! Depois da hidratação, o próximo passo é protetor solar. É agora que ele entra. O protetor solar é importante aplicar mesmo em dias nublados, mesmo que você vai passar o dia inteiro no escritório, não vai tomar sol. Não é só o sol que prejudica a pele. Já está mais que comprovado que a luz do ambiente, a luz da tela do computador, a luz do celular, do tablet, também traz danos para a pele, envelhece a pele, causa manchas. Então, importantíssimo não esquecer do protetor solar. Anote no seu post-it, cola lá. Mas não esqueça do protetor solar. Depois do protetor solar, vem o primer. E tem muita gente que se questiona sobre o uso do primer. Fê, eu não gosto de usar o primer. Eu não sei se eu devo usar o primer. É o seguinte, se você quer que a maquiagem dure na sua pele, que a maquiagem fique-se na sua pele, o primer é importante. Porque o primer é um produto pré-maquiagem. Ele vai uniformizar a textura da sua pele, ele ajuda a amenizar, diminuir os poros. E também as linhas finas de expressão. Normalmente o primer deixa a pele com um toque aveludado, deixa a pele lisinha. E aí, o passo seguinte é aplicar a base. Aplique a sua base, né? De acordo com o seu tipo de pele, a sua base favorita. E aí, daí em diante, é só começar a maquiagem. Então, são esses os seis passos pra você não esquecer mais, anotar no post-it. Que tem gente que não sabe quando aplicar o protetor solar, o cero, o tônico. E aí, eu faço um, faço o outro primeiro, tal. Então, esse é o passo a passo na preparação da pele, né? No uso de produtos pra preparação da pele. E chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse resumo da ordem do uso de produtos na preparação da pele pra receber a maquiagem. Compartilhe o vídeo também com as amigas pra elas não pularem mais nenhuma etapa. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui, dá o seu joinha pra mim. E se você tá conhecendo o canal hoje, tá chegando por aqui, se inscreva também pra gente sempre se encontrar aqui. Toda semana tem vídeo novo no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho